Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a Crusader Kings 3 com Void. E aí, Void? E aí, Wacky? E aí, pessoal? Ó, vamos devagar aqui. Deixa eu arrumar um casamento aqui primeiro. Posso declarar guerra em você? Olha, eu já tenho claim aí. Legal. Tá, mas não quero não. Quero ser seu amigo. Deixa eu fazer o casamento aqui, rapidão. Certo. Do meu herdeiro, assim que eu achar. Meu herdeiro com a filha dela, que ela aceita por algum motivo. Caramba, agora que eu vi meu carinha muito bombado, velho. Caraca. Você é fortão aí. Será que é a proeza dele que deixa assim? Void, a mulher me chamou pra guerra, tipo, instantâneo. É, essa foi... Pô. Ah, ataque em guerra contra o cara de Wessex. Tipo, whatever. Agora, deixa eu vir aqui na Westfrancia também e ver se não tem nada ali de interessante. Aparentemente não tem. Ah, você tem algum condado, alguém que você pode revocar, alguma coisa fácil aí pra entregar? Qualquer coisa, terrinha, qualquer. Eu não tenho, porque... Tô com 2 barra 8. Nem que dá pra revocar de um cara aleatório, um conde de nada a ver que aceitaria? Olha, eu vou dar uma olhada ali, mas eu realmente acho que não tem. Deixa eu ver. Você me der um condado, eu entrego pra esse cara aí, aí eu te devolvo a sala, aí ele fica abaixo de você. Então, você pode simplesmente vai lá e pressionar a claim do cara. Olha lá, pega esse reino, pega esse outro reino e pronto. Eu acho que eu tenho um condado. Deixa eu ver qual condado é. Pra quem não sabe, pessoal, a gente tava conversando aqui em off. E surgiu um cara na minha corte que eu tava vendo que ele tem duas claims e dois reinos lá no norte, né, das minhas terras. Lá é perto de Kimek ou Goozio, sei lá, aqui nesse negócio. E aí poderia ser uma oportunidade de expansão ali justamente nas terras bárbaras lá que a gente tá querendo pegar. Como é que é o seu nome mesmo? Pra talvez ver aí de Fez, Paganza. Oi? Como é que é o seu nome mesmo? Déspota Alexios, de Esparta. E tem um chapéuzinho muito bonito. E eu vou ver se dá pra tirar esse chapéuzinho. Não acho. Quero ordenar por nome, cadê? Mas só veio na cidade ali. Cara, não consigo nem ordenar por nome. Mas o que que você tá vendo aí? Tô tentando te entregar um, né, um condado aqui. É só ir direto em mim lá, na cidade? Ué. Verdade. Tô fazendo do jeito mais difícil. Título... Esquece, esquece essa história de Ledger. Isso nunca mais vai voltar. Tá, valeu. Tá, valeu. Aí, deixa eu entregar aqui pro maluco. Tô apertando o B pra ver se eu volto pra ele. Achei. Entitles. Tá aí, parabéns. Frente Vessel. Tati. Esse aí. Apareceu aí? Tem que soltar, acho que tem que soltar. Pronto. Só você pressionar a Clay lá. Boa sorte, seja feliz. Qual Clay? Onde é? Lá no norte das terras bárbaras lá. Cuidado que o Atleta e o Supply lá vai ser divertido. Aqui tá que você tem Clay aqui. O que? Aqui tá que você tem Clay por aqui. É, deve ter alguma coisa aí. Oh, gills. Custa 3 mil de prestígio, vende. É, pegar um... Então, né? Aquele negócio de pegar o Caso Bell de redução... É interessante, né? Você tá pressionando o reino de outra pessoa. Deve ser com custo bem, bem alto. Não vou mentir, não. Por enquanto, vai dar, não. Bom, deixa aí. Deixa eu ver como que tá. É um vassalo de clãs valiosos. O que que ele tem? Ó, vai passar pro filho. É esses dois reinos aí. Então, teria gerações futuras ainda pra pensar nisso. E, às vezes, você faz uma grana de guerra, alguma coisa assim, né? Às vezes, termina com 3, 4k de prestígio e fala, O que que eu faço com esse negócio? Fala aí mesmo. Ah, na hora que eu tiver uma grana aqui... O que que eu vou fazer? Eu vou sair criando uns títulos. Vai dar certo. Esse cara aqui tem piedade. Eu tenho que usar isso. Com certeza. Holy War na veia. Deixa eu ver como que você tá. Você tá que nem o de piedade. Acho que não dá pra ver aqui. Ah, Paragon of Virtu. Dá pra pegar um coisa inteiro. Cara, olha. É hoje. Deixa eu ver. Reinos. Vamos ver o alvo aí que vai ser. Olha. Cara, aqui no meio nada a ver. Egito, cara. Você já viu o tamanho do reino do Egito? O seu nível é menor do que Paragon of Virtu. Ué. Ah, não. Eu estou indo pra Paragon of Virtu. Ah, sim. Faz uma peregrinagem, alguma coisa assim. Já era. Não dá. Eu já olhei. Hum, beleza. Então, eu recomendo fazer a cruzada, né? Um mega Holy War aí pelo Egito. Não sei se você já viu o tamanho do bagulho que é. O Egito? O reino do Egito é muito grande. A Arábia ali do lado também é bonito. Jerusalém é legal, mas assim, ele é do tamanho do Dukado. Não consigo ver que tamanho que é o coisa, não. Aperta aí, Kingdom Titles. É o Adnan. Ah, tá. Esse é a mancha gigante aí. Tem que declarar no cara, né? Ó, se você precisa de alguém pra cuidar do Egito, eu tô me voluntariando e você pode passar tudo. Eu encontro familiares pra entregar tudo com o tempo do Cado ali. Fica tranquilo que eu dou um jeito. Por enquanto eu preciso... Sair dessa miséria, dessa Esparta aqui que só tem pedra e montanha. Por enquanto eu preciso de dinheiro e por enquanto eu também não consigo... Não consigo... Não consigo... Cara, tem muito o Assalo que não gosta de mim aqui. É normal, né? Por enquanto eu preciso de dinheiro e por enquanto eu não consigo extorquir ninguém. Vamos fazer aquele esquema lá? Pera aí. O Void, é o seguinte, vou te aprisionar. E aí? Vai fazer o quê? Olha lá, pessoal. A gente tá fazendo um negócio totalmente legítimo do jeito que o jogo foi planejado pra ser jogado. Exatamente. Só pra avisar. Vou te aprisionar. E agora? Agora não tem nada aqui. Tem que despausar. Aí eu digo que não. Eu vou pro pau. Nossa, olha o tamanho dessa revolta. Eu não gostei. Eu tô achando perigoso. Vou dar Surrender. Justo, não? King of Western Francia tá me chamando pra guerra contra o King of Dimersia. Tá bom, vai lá. Deu Surrender aí, gente? Deu Surrender aí. Melhor, né? Muito arriscado. Tenho medo dessa guerra aí. Deixa eu... É tipo o Império Bizantino inteiro versus Constantinopla. Não, pera aí. O contrário. Quem que é King? Ah, não, não, não. É, ficou bem quebrado. Velho, por que que eu tô tentando matar o David? Ah, é coisa que o seu personagem tá fazendo antes de você pegar ele. O problema é que se eu não matar agora, ou eu tomo estresse, ou eu... Toma estresse. Eu não pegaria segredo aí. Depois eu vou começar a descobrir, te chantagear. Uma merda. É um bispo nada a ver, velho. Não, segredo. Não vale a pena, não. É... Eu não tenho Steward. Pera aí que eu tenho que arrumar um. Não chegou aí? O que, Void? Surrender? Acho que chegou sim, eu já vou clicar aqui, já. Deixa eu só arrumar isso aqui. Beleza. Surrender? Ok. Isso aí, hein? Ó, fui preso. Pera aí, Void. Dá pra me soltar, por favor? Vamos libertar você aqui. Se for um cara bom, entendeu? O vassal leal. Isso aí, hein? Obrigado, Void. Valeu. Agora, pera aí. E aí, pra quem não entendeu nada, pessoal, o que acontece aí é que o... O Aka tinha dois irmãos, né? Os irmãos pegaram os territórios que ele não queria dar. Agora eles estão presos como criminosos, então ele tem motivo justo pra revocar alguns títulos aí. E um monte de revoltosos também que pode ter entrado junto. Meu amigo, o que tem de revolta aí não tá escrito. Ah, meu outro irmão não entrou, não. Deixa eu ver. Ah, entrou sim, eu olhei errado. Tipo, o outro irmão que não entrou. Quantos irmãos você tem, mano? Todos. Ó, tem os dois aí na gradinha, coitado. Deixa eu ver se eu consigo dar revoke a mais aqui. Não vou ser visto como um tirano. Interessante. Eu acho que é dois títulos. Eu acho que depende do crime. Eu acho que é uma revocação quando o cara se nega, então é um crime. Depois outro pela revolta, alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu consigo tirar o outro dele. É, agora eu não consigo tirar, não. Negociar o release. Renounce claims. Banir. Banir não quer bom, né? É, você vai perder o que é a sua família, né? Não tem muita vantagem. É. Só não quer que ele enche o saco. Beleza. Deixa eu negociar com o outro aqui também. Renunciar claims. Wikihook. Ele não quer apitar um Wikihook, bicho. Você pira? Aí, ele já tá pedindo demais. Então vai ter que ficar, né? Não é aí, preso. Ah, ele é meu rival. Ele é meu rival, não. Vou deixar ele preso. Ah, mas você pode soltar. Dá um dadinho ali num canto. Se quiser botar abaixo de um outro vassalho pra não ficar enchendo o saco seu. E deixa lá multiplicando a família. É, justo. O ponto é esse. Renuncia os claims. É isso aí. Peraí, Void. Mental break. Oh, crap. Eu tava com... Eu tava com nível de estresse muito alto. Normal. Vou ganhar Journailer. Dá mais um de learning. Ah, é. Tem alguns mental break que são positivos. São verdinho. Tipo, tem um que atlético, por exemplo, da saúde. Aí você fica correndo e fica fedendo. Aí as pessoas não gostam muito, mas... Só isso. Agora, Void, deixa eu ver quais meus vassalhos estão presos aqui, além dos meus irmãos. Dá pra ligar que tem a aba de vassalho. Dá pra ver rapidinho quem tá na grade. Tô olhando exatamente por aqui. Ah, deixa eu fazer esse corte aqui, né? Porque agora é muita coisa pra gerenciar. Rapidão. É, é, é. Terminamos. Mais ou menos. Tá a zona. Border Gore. É isso. Vou perder 36 de estresse, 250 de ouro. Parece justo. Esses boyzinha aí, esses spray boy. Tô dando um monte de guerra aqui. Credo. Ah, você me chamou pra um banquete. Tô indo. Vem, Void. Opa. Chegou um cara... Tem um monte de claim aqui. Não, não, não. Agora eu tenho. Eu tenho 250 de ouro. Deixa eu clicar aqui, caramba. Perdi prestígio com o negócio. Princesa Constantine. Descobri coisas de você. Tem um segredo. Sorry, mas... É, você também descobriu. Pior que ela é mó inteligente. Ela é genial também. Peraí que chegou um cara... Peraí. Olha, eu pegava essa aí, hein. Fornicadora. Genial. Chegou um cara... Essa é a filha. O quê? Você prendeu sua filha. Foi? Ups. Só porque ela fornicou um pouco. Funiqueira. Chegou um cara aqui que eu vou ter que dar um título. De uma terrinha aqui pra ele qualquer. É bom ele? Ah, ele tem uns claim bacana ali. Só que ele tem nove anos. Aliás, eu vou... Uh, pra recrutar é 430, credo. Então, quando ele tem umas claim bacanas, normalmente... Aquele cara... Lembra aquele cara? Você pode tentar dar terra direto pra ele, sem recrutar. É, não. Daria. É que, tipo... Eu não tenho nenhuma terra que eu gostaria de dar pra ele, mas vai ter que ser. Aquele cara lá que a gente fez aquela Xenarigan pra pegar e botar no reino, lembra? Que você me deu até e tal. Ele custava uns 300 também. Esse counter aqui é de qual coisa? De qual? Vou jogar alguma coisa do outro lado, né? Vou colocar meu padre aqui de médico da corte. Ele vai fazer uma oração e vai passar. Ah, sua perna vai crescer de novo. Vai! Cara, quando eu entrego territórios... Ah, isso faz sentido. Eu ganho estresse porque eu sou ambicioso. Alá! Então, por isso que você tá uma filha de nervo. É, é exatamente isso. Olha só. Você tá que nível de estresse? Alto, 90, por aí. Ah, tá tranquilo ainda. Tá nível zero. Caiu agora, né? Eu já tava no nível máximo lá. Quase tendo ataque no infarto ali. Mas caiu agora, né? Imagina. O cara ambicioso fala... Ah, tem que entregar suas terras. Ai, minhas terras! Ai, minhas terras! Ele caindo assim no trono, assim, vai começando a ter um infarto, assim, um xilique. Tem um derrame. Eu falo... Não! Não! São minhas! Eu lutei! Eu plotei! Porra, essa? Não, eu não quero matar o cara, velho. Eu vou ganhar estresse. Oh, caramba! Meu padre tá ensinando uma doutrina não ortodoxa. Oé? Pera aí que tá dando tudo errado, velho. Ah, menos estresse aí. Acabou. Por que essa doutrina tá ativa? Não, não quero matar o cara, não, velho. Vai falar não, velho. Eu acabei de ganhar mais um nível de estresse. Mas por que você não cancelou o plot pra matar ainda? Eu esqueci. Ah, tá. É um bom motivo. É. Se chama Alzheimer. Vem com a idade. É uma trecha meio complicada. É isso. Kingsguard, mais quatro knights. Ah lá! Se não tem soldado, vai ser só cavaleiro esse negócio. Pior que exército ficar forte pra caralho com essa... Bom, tô com cinco mil soldados. Ainda faz diferença pra caralho, mas... E tem aquele valor lá que a gente viu, né? Que é 100 de dano por cavaleiro, por cada nível de proeza de cada cavaleiro. Mais o bônus 75 por 100, mais o outro bônus que eu vou pegar. O bagulho fica legal. Tá ficando interessante isso aí, hein? É. Ainda mais personagem pequeno, né? Tipo, sei lá, tem mil, dois mil de exército. Ah, meu cachorro morreu. Eu tentei controlar... Quer dizer, meu gato morreu, o cachorro comeu ele. What? É sério? É, eu tentei controlar o cachorro e não consegui. Gato! Gato! Olha, eu vou colocar o seu nocecadão. Ei. Ai, é muito bom. É. Vida tem essas coisas. Honrar a luta contra o Peasant Uprising. Tem 500 maluco ali. Peasant Uprising, é isso. Tá, a minha baleia de esposa, ela tá... Grávida. Eu preciso acabar com isso, de alguma forma. Plot to kill. Divorce não dá. Murder. Parece ser justo. Vou perguntar aí. Ó, vassalos, alguém quer matar ela? Não, ninguém quer. É, não vai rolar não. Vou ter que ficar com ela. Não, ninguém quer. Não sei porquê, mano. Então, ia ser mó divertido. Me and the boys matando a waifu. Cara, não tem uma trade. Ela não tem clã, não tem nada. Isso é um desperdício de existência. Cara, meu filho é impaciente, velho. É, impaciente até... Okzinho. Não sendo... Não sendo pecado, vale tudo. Pecado que não vira. Não dá, não. É muito pesado. É muito pesado. Você pode esquecer, Guerra Santa. Pegado. Oh, a minha esposa abortou o filho. Isso aí é evento de traição. Pai Márcia, vamos descobrir o que está acontecendo ali. Pai Márcia, algo de errado não está correto. É... É muito esquisito. Muito esquisito. Isso aí é um evento aí que às vezes acontece. Aí você tem... Quando você é engravido, né? Está jogando com uma mulher. Eu tentei fazer umas seduções. Aí você pode ocultar. Você pode falar para todo mundo. Ou você pode tentar tomar um chazinho de sumiço de feto. O que você está fazendo? Eu vou fazer exercício montado. Posso ganhar a Traitor, Atacante Agressivo ou um Unlock. Charge! É o nome da opção. Olha lá. Mas... Acho que eu posso pegar a Veneza. Olha lá. Vamos ver como é que é a Veneza. Nunca vi. Eu tenho uma construção especial ali. Doge's Palace. Leve mais 100%. Gerson, mais 100%. Então, é um condado que vale por dois. Mais 50% de taxas. Boa. Dá para fazer cis de juros. É, Veneza é um bom condado também. Só que eu acho que ele é um ducado condado. Ele é só uma coisa, né? Então, não é tão bom assim. Ele é legal. Ela acha que vai dar certo. Basileus Baianos. Você devia ter botado Baianos, não Traianos. Aí fica mais legal. Nível de Esplendor aumentou. Olha lá. Falando nisso, eu posso pegar uma Skill. Eu vou pegar a mesma coisa que eu fiz na outra série. Um primeiro nível com Genital Trade. Segundo, Fertilidade. O problema é que lá eu tenho que navegar e depois entrar lá. Ah, mas com 11.000 você entra. Vamos ver se tem alguém mais forte aqui. Tem você. Você quer liderar? Não, estou de boa. Estou de boa? Quer dizer, eu até posso liderar. Tem a Trade que não vai se ferir tão facilmente. Então, é isso. Minha Glória é extremamente conhecida, Void. Olha lá. Condessa quer fazer uma maliança. Dane-se a Condessa. Dane-se a Condessa. Sacanagem. Cara, o East Francia está muito quebrada, credo. Todo mundo está atacando ela. Quem? O East Francia. Ah, aquilo lá é... Desde o CK2, essa data aqui é a data do Border Gore oficial da seleção, né? Não tem nenhuma claim da hora. Procurando alguém para fazer a guerra por prestígio, porque o prestígio tem a rodo. Prestígio é bom. Espera aí. O que está rolando? Quem é você? Quem é o West Francia? Ela está reclamando que não tem coisa minha lá? Preciso contribuir com a guerra. Ah, sim. É. Eu contribuí, gente. Fica tranquilo. Toma a dor real. Tá, meu cavalo... Está treinando bem. Eu não sei o que... Será que ele ainda vai crescer, o cavalo? E aí, por enquanto, eu não tenho o cavalo? Quer dizer, eu tenho, mas ele é só um filhote e é meio bosta? Não tinha a mínima ideia, mas... Mais power. Vamos lá. Prestia. Eu acho que já tinha coisa na breça. Meu cachorro morreu depois de comer meu gato. Indigestão deve ter sido. Hum... Bom, os dois caras brigando ali e eu fazendo sige enquanto isso. Não estou achando um carinha da... Olha aqui, ó. Físico forte e tal. O material vai lá. Creu. Olha, minha grana está legalzinha. Está mais 13. Para quem passou sufoco agora há pouco. Isso está maravilhinho. Vaca comeu ali, Veneza. Veneza. Quanto custaria para ele converter só para referência? Ah, boa. É, vamos olhar aqui rapidão. Feito. Clica ali em cima, ó. Clica ali em cima, ó. Tem um... Com um dado ali em cima da nossa terra ali que é, tipo, o Tengrismo. Se você clicar no Tengrismo, você já vai direto para ele. Para mim custaria 46 mil. Agora eu já estou aqui no... No Elenismo. Espera aí. É, de preferência tem que ser alguma coisa que tem no seu reino ou em volta do reino. Se não... Vamos aí. Se eu fosse converter, custaria 122 mil para o Elenismo. Ah, isso aí pode esquecer. Acho que é impossível fazer direto. Onde você achou Tengrismo aqui? É uma terrinha ali em cima da minha... Das minhas terras lá do Norte. Tem um condado que tem esse negócio. Tengrismo. Se eu fosse converter, custaria 43 mil. É, como é 46, né? É uma diferença, né? É. Precisamos de algum outro jeito. Tem que tirar essas penalidades, cara. De organizado para... Cara, eu acho que o jeito mais fácil é tirar esses 500% daí. E tem como. Tem que pegar um vassalo, Tengri, ou qualquer religião pagã aí, que escolhe uma e pega. Começa a dar... Alô? Void? Boa ideia. Eee! Aí, pessoal, aconteceu uma bizarrice aqui. O jogo caiu. E aí, assim, quando eu voltei, eu tô numa guerra de tirania. Eu vou ter que fazer esse negócio rápido. Eu acho que não vai ser difícil, mas... É, Mokurunguice. Aí, ele pegou a melhor terra de héperos e entregou para o maluco nada a ver. E deixou uma terra sem nada para mim. Perfeito. Iá, valeu. Iá, tamo junto. Tamo junto, no inferno. Queimando. Bom... Bora sofrer, né? Olha o que você quiser. Você pode despausar aí. Já fui. Inclusive, deixa eu só terceiro... Ah, sabia. Ele colocou gente aí da minha família para liderar exército. Não pode, não. Família é para cruzar. Isso ficou muito estranho. Inclusive, o meu... Duque. Ele tem clã. Creta. Blêmia. Eu já tinha tirado as clãs dele. Não tem muito motivo para estar nessa guerra mesmo. Alá! O Aka declarou a primeira grande guerra santa, hein, pessoal? Só vamos. Só vai. Boa sorte. Eu tô em Creta. Quer dizer, não sei lá o que eu tô fazendo aí. E a decidiu o que eu vou fazer. Ó, a mulher da West France não quer vir não, é? Que sacanagem. É, ué. Sério mesmo? Sério. Deu motivo? Ah, eu não quer. Ah, tá. Ah, eu gastei Pite porque meu Chaplin é muito burro. E aí ele tá fabricando uma clã lá em cima no roli site dos carinhas que a gente tá tentando criar. E aí ele foi pego. Ah, é bom. O Void, você não tá liderando coisa, não, é? Eu tô aqui na guerra de Atena. Aí achou que seria uma boa ideia fazer isso. Quem que é esse maluco? Um bom guerreiro. Tá recrutado. O que é isso? Couch War. Aí a mulher me chama pro Couch War. Ó, não vou no Sareira, não. Mas Couch War. Qual o erro? Ah, é atrito. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele. Manter Craven não dá, né? Craven é ruim. Lazy ou arbitrário? Eu acho que se você declarar guerra, você deve... Eu nunca peguei, né? Mas você deve tomar estresse, né? Ou se alguém declarar guerra em você também vai tomar estresse. Bicho. Arbitrário? Lazy? Lazy ou Craven? Acho que é arbitrário, hein? Esses aí. Agora é a hora que a gente dizer do cara, é isso? É, fazer o quê? Meu Deus, cara, é muito ruim. Lazy, tudo que você for fazer... Ah, vou caçar. Ah, é estressante. Ah, é estressante. Inclusive, eu ganhei um nível de coisa aqui. Posso até tentar me suicidar. Ah, é estressante. Ai, caramba. Então, peraí. Estresse, ele permite o suicídio, é isso? Aparentemente. Bom saber. Às vezes você quer passar pra próxima geração logo, pegar umas claims aí. Tá, deu 100% aqui. Capturei o cara aí, e é isso. É isso. Ah, aí, aí. Pães dos Exércitos. Vou soltar ele, porque ele tem que estar cruzando. Não sei que ideia de diria que foi essa. Ah, peraí. A esposa dele é velha, né? Tá executada. Pronto. Vai lá cruzar direito, meu amigo. 24 anos, tá casado com uma de 54. Porra, não tem um filho, essa desgraça. Social release. Pode, o cara nem veio por acima de mim ainda. Ah, ele provavelmente vai demorar, vai tal. Peasant uprising. Ai, droga. Tá, eu queria pegar de volta essa terra. Mas eu não queria deserdar você. Toma esse bagulho aí, aqui em cima, que é bem bosta. Eu sou ambicioso também, eu não gosto de dar terra. Olha que legal. Deixa eu ver se eu posso revocar um título tiranicamente de leve. Aparentemente, não. Ô, povo treta, viu? Toda hora aparece um Couch War aqui pra mim. É, o barato ficou louco aqui. É, se eu fizesse tiraninha aqui, uma pá de gente ia soltar, fazer o quê? Deixa aí, ué. Um dia eu tomo de volta esse negócio. Bom, e aí, como é que tá aí? Eu preciso de ajuda ou tá, já tá muito de boa? Como é que tá esse negócio? Os caras nem levantam exército hoje. É, o exército, é que o mundo deles é meio gigante na terra deles. Ah, eles já estavam numa guerra, defendendo Malia, Zascar, Conquered, Dimar, Zapana e Camila. Se pá, eles estão lá na PQP. Peraí, onde é que é esse ataque aí? É lá na direita, pra lá da Pérsia. É capaz de eles estarem com tudo lá em cima se matando. Aí você vai por trás e ué, 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 ué. É timing, Void, é timing. Aliás, passa no capital deles. Às vezes você pega uns prisioneiros legais. Tô abrindo caminho pra lá. Eu não quero arrebentar meu supply e tal. Aqui não. Tá, vou ver aqui o que o conde tá escondendo. Esconde, Malia, que tá pouco. Eu entro no quarto e ele tá escrevendo um negócio. Eu falo, me mostra. Ah, ele tá fazendo um banquete em minha honra. E aí, era surpresa, festa surpresa. Ele ficou triste. Sim. Você tem que entender. As pessoas querem me matar. E não é uma ou duas vezes, não. Eu preciso saber. Vou fazer um banquete, vai. Não cansar. Caçar é mais legal. Banquete é... Hoje eu estou com 10 domínios hoje. Pera aí. 10 de 7 aí não dá, né? Vai, vem de onde isso aí? Você já tinha ou pegou alguma coisa? Sei lá. Só veio. Ué? Títulos. Tem... Você tem 3 baronados. Por quê? Sei lá. E eu não consegui entregar essa porcaria. Ah, não. Agora eu consigo. Boa. A função disso é... Zero. Na mão. Tem outro baronado ainda? Tem 3. Vamos entregar. Esse aqui eu não consigo entregar. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Barone of whatever aqui, ó. Ah, não. Grant your low noble. Pronto. É isso aí. Toma, é seu. Fique à vontade. Caçada, vassalo rude. Putz, esse negócio é mó bosta. Ué, digamos que meu supply não tá dos melhores aqui, bicho. Eu vou tentar matar meu vassalo. Eu não vou ficar estressado, porque ele tá enchendo o saco, tá indo na frente. Vou dar uma flechadinha e falar, opa, não vi. Mata, mas é que tá pouco, Wade. Ah, não sei se você viu, mas tem alguns ícones de guerra lá embaixo. 250 de piedade, Wade. Não deu nada. Ô, caramba. Alguém tá reclamando que alguém atirou nele. Aí eu posso falar, foi um lindo tiro, não foi? Ele não vai gostar muito. Ô, Wade, você quer um holisight ou não? Não, pode ser. Luz 30 de opinião, luz 40 de dread. É, foda-se. Vou falar, foi um lindo tiro. Belo tiro. Grande dia. Bypower Gross. Alá. Alexandreta. Eu entrego o negócio e eu fico estressado. Pô, dá pra construir uma grande catedral aí. Olha só que da hora. Precisa de mil de gold. Vixi. O que ela faz? Disholding mais dois de taxas. Discount. Mais 20% de taxas. Desenvolvimento e tal. O reino inteiro. Pouco de Pite. Renome. Holy Order fica mais barato. Clero vai gostar mais. E controle vai subir 5%. Caramba. Será que o reino inteiro vai ser o meu e o seu reino? Ou como é que isso aqui funciona? A mesma ideia. Ah, quer usar uma vaquinha? Tem mil aí. Quem me dera também. Ô, louco. Pô, eu tô sendo derrotado aonde? O que é essa pista entre por volta? Isso aqui? Que porra é essa? É os pisantes. Ah, não é mil, né? Esses caras se viram aí. É, ué. Tá tudo maior aqui. Tá legal isso aqui não. Não é meu. Não é meu. Não é meu. Essa é minha, aparentemente. Os defenders são você. Ah, eu vou ter que lutar contra esses caras. Essa é a imperadora aí, ó. Nisso, como que tá aqui pra fabricar a claim? 5 meses. 5 meses. Ah, a mulher foi lá e casou de surpresa com o carinha aqui. Ah, que foi excomungado. Mas é do meu grupinho, que tanto tá valendo. Sim, pode. Olha, Antioca, esses roadside são bem fortes, viu? São normalmente com bastante slot de construção e tal. Tem construção especial. Bonito. Segredo exposto. É, eu vi ela aqui. Aí eu podia prender, mas você prendeu antes. Ela é meu! Vi primeiro. Criança sem guardião. Isso aqui, vai. Guardião pro meu filho herdeiro. É memo! É memo! Papa! Ensina meu filho herdeiro a ser qualquer porcaria. Se tudo der certo, eu vou ter outro filho herdeiro. Ah, não dá. Ele já deve ter... Não, ele só não quer ensinar ninguém, não. Ah, é muito trampo. Não quero não. Vou puxar o saco do papo. Já deu 40 minutos de coisa. Ah, beleza. Falou, pessoal. Falou. 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 Obrigado.